Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Marés e Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil para vocês. Hoje vem com o vídeo de um carro barato, um repasse. Estarei mostrando para vocês agora aqui no canal. Então já peço o seu like, que você comente dizendo o que está achando dos nossos vídeos e principalmente inscreva-se no nosso canal para receber as notificações dos nossos vídeos aqui da Classic Car Brasil. Opalinha, a venda no repasse. Quem quiser, aproveita. Vou mostrar ele agora para vocês aqui. Vamos lá? E aí pessoal, esse é o Opala 1978, está com as calotas do 77, eu sei, mas não tinha calota, então eu coloquei pelo menos. E a gente pegou ele aí e a gente vai repassar no preço mais em conta aí. O pessoal que quer começar com Opalinha, é um carro para restaurar. Lembrando que ele não tem aquela mesma aparência daquele outro que a gente vendeu aqui, porém ele é melhor relata. Baixo, estrutura, sualho, caixa de ar, frente, traseira do carro, é excelente. É um ótimo carro para quem quer restaurar, tá? Ele, essa cor meio café com leite aí que vocês estão vendo. Um veículo 1978, interior monocromático. E um negócio bacana, ele estava com o banco tudo rasgado, né? E vocês lembram que eu fiz todo o Comodoro 79 que está lá, ó. Ó, com vinil novo agora, vinil marrom escuro, ó. Ah, muita gente vai criticar, mas não estou nem aí. Aí é o seguinte, ó. Aqueles bancos que estavam lá, que eram feios para aquele carro, combinou e ficou bonito para esse, ó. Aí, ó. Quem guarda tem. Banquinho zero de couro com console. Os forros de porta são originais ainda de fábrica, tá? Porém, se alguém quiser, eu tenho os forros de porta desse modelo aqui do banco. Eu dou junto com o carro, tá? Carpeio original, já está meio amarelado, mas é original marrom. Painel monocromático. Tem uma trinquinha em cima. Tabelinha marrom. Tampão, volantinho esportivo de época. Teto original e, gente, não está rasgado nada. Ele só está caído aqui a vareta. As varetas, né? Acho que deve ter apodrecido a bainha que segura a vareta. Tampão Chevrolet lindo ali atrás, né? Mas isso aí é fácil de arrumar. Aí, isso aqui também é fácil de arrumar. O interior ainda passa bem ainda, porque com esses bancos aqui ficou muito legal. Porque os bancos dele eram bem feinhos, gente. E... O que ele tem de defeito? Ah, ele tem um descascadinho ali embaixo. Tem descascado e lascado para todo lado. Como vocês podem ver aí. É um carro para fazer. O teto está bem bonito. A traseira está meio... Também... Como vocês podem ver aqui, ó. Olha aqui a quina dele. Aqui é lata pura praticamente, ó. O carro é bem original, bem íntegro, bem estruturado. E desse lado aqui, ele tomou um pancadão numa porta. Aí, deram tentar desamassar e ficou pior do que estivesse amassado. Então, tem que trocar essa folha de porta. Por dentro da porta é boa, a estrutura é boa. Os pneus traseiros estão ótimos, tá? O pneu LP400 ainda, gente, ó. Quem lembra aí, ó. O pneu está valendo dinheiro esse pneu, hein. Os da frente estão mais velhinhos já. Tem as quatro calotas. E é isso. Vou mostrar o cofre para vocês. Funcionar ele um pouco aqui para vocês também. Vamos ver aqui se a gente consegue abrir o cofre. Eu vou funcionar ele aqui para vocês verem o cofre. Vou abrir o capô. O retrovisorzinho original não tinha. Eu coloquei também, ó. Abre o capô aí, Juliano. E vou mostrar a frente primeiro aqui para vocês. Verem que ela é boa. Olha o capô por dentro bem magrinho. Isso aqui é cola, tá, gente? É cola que colaram um monte de adesivo e a gente arrancou. Olha a frente do carro. Olha que frente boa. Frente do carro bem filé, bem filé mesmo. Ele está com platinadinho, então ele está falhando um pouquinho, mas ele é roda perfeito. Um em cavalo a câmbio, nada. Funciona aí, Juliano. Acelera um pouquinho. Está dando uma leve falhadinha, mas é o platinado. A gente vai botar uma igniçãozinha nele. Está bom, Juliano. Só para vocês verem funcionando aí. E é isso. Está vendo? Quem tiver interesse de pegar um carrinho legal, original para poder restaurar, que ainda tem uma certa qualidade de lata e estrutura. Vou mostrar o longarinho. Olha o longarinho aqui na frente. Perfeito, gente. O carro é muito bom, tá? Muito legal mesmo. A venda pode ser seu em véspera de Natal. Estou fazendo vídeo na véspera de Natal. Pode ser que saia depois do Natal. Pode ser seu. Comemoração aí de fim de ano. Você comprar uma palinha e começar a restaurar e se incomodar. Quem quer se incomodar? R$18,700. Barato, hein? Documento em dia. Motor não está cadastrado, mas está livre para cadastro. Documento em dia. Rodando. Está aquele redondinho. Se a pessoa quiser que ele saia e ir rodando. Se quiser ir rodando, vai rodando. Mas daí é cobrança da pessoa, né? Mas ele está dando uma falhadinha por causa do platinado. Nós vamos botar uma igniçãozinha. Vai rodando para qualquer lugar que você quiser. Esse carro estava no uso diário. Esse carro aqui, o antigo dono, ficou com ele 10 anos usando todo dia. Me entregou aqui e falou, olha, do meu uso. Então é um carro que roda. Está bom, gente? É R$18,700. Se quiser pagar em 12 vezes no cartão, eu faço R$20,000 em 12 vezes no cartão. Está bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.